Olá, meu nome é Giana Rodrigues, venho por meio desse vídeo agradecer ao Jornal IJCS pela resposta positiva em relação ao artigo sobre efetividade de uma intervenção grupal no estado nutricional, no estresse, na qualidade de vida de pacientes em reabilitação cardíaca um ensaio clínico randomizado, nós tivemos como objetivo com esse trabalho realmente avaliar essa efetividade, se isso realmente pode fazer diferença a terapia em grupo com esses pacientes, pacientes que já tinham um tratamento padrão no centro de reabilitação, esse tratamento padrão além das atividades físicas que eles faziam ali com os fisioterapeutas, também envolvia consultas com nutricionista e com psicóloga, mas a nossa sugestão é que a terapia em grupo deles com outras pessoas que com problemas semelhantes, também pacientes cardiovasculares, poderia trazer um benefício ainda maior então o nosso objetivo foi este, nós então fizemos um ensaio clínico randomizado, uma randomização todos os pacientes que eram incluídos na reabilitação cardíaca eram entrevistados para avaliar se eles se encaixavam no critério de inclusão e aqueles que aceitavam participar eram randomizados então, ou para apenas o tratamento padrão da reabilitação ou para além do tratamento padrão da reabilitação também participar dos grupos de intervenção os grupos terapêuticos, o grupo terapêutico ele tinha, ele acontecia por seis semanas eram seis encontros durante seis semanas, onde eu como nutricionista e a Daniela como psicóloga nós fazíamos um trabalho com esses pacientes em relação então à melhora do estado nutricional eu falava muito, a gente conversava muito sobre a questão da importância da nutrição saudável para uma melhora da saúde cardiovascular a Daniela também trazia muitas coisas em relação ao enfrentamento de estresse a melhora da qualidade de vida em relação ao aspecto físico, aspecto mental então nós conversávamos muito sobre isso e nós conseguimos ver como resultados nós tivemos resultados muito positivos com esse estudo inclusive com alguns resultados significativos em relação ao grupo controle principalmente se tratando em relação ao estado nutricional nós tivemos perda de peso, redução do IMC e de medidas, circunferência abdominal foi significativamente maior essa redução foi maior no grupo intervenção, então aqueles que participavam dos grupos tiveram uma melhora nesse sentido também em relação ao maior consumo de alimentos saudáveis que era algo que nós discutíamos nos grupos, também foi melhor no grupo intervenção e todos os pacientes aí não teve essa diferença essa diferença entre os grupos em relação à qualidade de vida e estresse mas como conclusão nós temos também além de que nós vimos essa efetividade da terapia em grupo nós também vimos que se nós tivéssemos, pelo menos imaginamos que se nós tivéssemos mais tempo, se o estudo fosse por mais semanas não apenas seis encontros ou talvez mais encontros por semana enfim, que o próprio programa de reabilitação não permitiu que fosse feito por mais tempo então talvez se nós tivéssemos feito por mais tempo nós tivéssemos mais resultados positivos, inclusive inclusive em relação à saúde mental, ao estresse, à qualidade de vida então, mesmo assim, em todos os pacientes foi vista uma melhora na qualidade de vida em relação ao aspecto físico principalmente então, nós tivemos muitos resultados positivos e nós estamos realmente muito felizes de poder ver esse trabalho publicado numa revista de tanto prestígio e agradecemos pela resposta positiva em relação à nossa publicação Obrigada!